Como você falou lá no palco, você gosta de reverenciar as pessoas que você gosta Eu quero aproveitar aqui e reverenciar uma pessoa que eu tenho um grande respeito E aproveitar pra pedir pra você fazer uma referência a duas pessoas que você gosta Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui no meio do pessoal aqui, não sei se eu vou conseguir fazer, mas vamos lá Mas olha, mas olha, venha você pra cá, venha você pra cá Eu estou aqui ao lado dele, tô aqui ao lado do Alexandre Pires Mas olha, Alexandre, tudo bem? E aí, nego veio, como é que tá, tudo bem? Tá certo, canta uma música aí, Alexandre Espera só um pouquinho, Camila Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração Tá certo, agora eu vou estar com ela, Alcione Olha Alcione, dá uma varinha aqui, Alcione O sol, vale brilhar mais uma vez a luz Música Música Sim, eu tenho todos os contatos nas redes sociais Pra quem quiser te acompanhar Então, não, tem meu site Que é o www.oficial.com.br E tem meu Instagram Que é o Mumuzinho C E o Facebook também Cantou Mumuzinho, então tô lá também Vou pagar um pau desse aí Que você achou, foi bom Você tá muito bom, gostei Obrigado, Mumuzinho Parabéns pela humildade, cara Parabéns, viu? Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês